Iniciou a zero hora desta quinta-feira e deve seguir até o próximo domingo mais uma operação páscoa da Polícia Rodoviária Estadual. Durante esse período, os policiais estarão nas rodovias por todo o estado para garantir a segurança dos motoristas que vão pegar a estrada nesse feriado prolongado. De acordo com a PRE, na região noroeste, os policiais irão intensificar as operações através de ações com radares, operações de etilômetros e patrulha móvel, com o objetivo de aumentar as ações preventivas no trânsito para evitar acidentes. Uma das principais dicas que a Polícia Rodoviária Estadual passa aos motoristas que irão trafegar pelas PRs neste feriado prolongado é que respeitem a sinalização de trânsito, respeitem também a velocidade na via, não ultrapassem local proibido por lei e também utilizem o cinto de segurança, item obrigatório nos veículos e que salvam vidas. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, uma dica também que não pode faltar é que o motorista, ao ingerir bebida alcoólica, em hipótese alguma, pegue a condução do veículo para pilotar. Com essas dicas, a Polícia Rodoviária Estadual espera diminuir os números de acidentes registrados nas PRs na nossa região. Isso, então a partir de ontem, a Polícia Rodoviária em todo o estado do Paraná iniciou a Operação Páscoa 2023. Então o objetivo nosso é intensificar o policiamento nas nossas rodovias, ainda mais com o aumento relevante que estamos tendo nas nossas rodovias nesse período de feriado prolongado, a qual é essencial a atenção por parte dos condutores que estarão trafegando por nossas rodovias. Claro que o trabalho também por parte da Polícia Rodoviária é essencial, principalmente nas operações, radares, operações usando aparelhos de quilômetros e também a conscientização de nossos motoristas que estarão trafegando por nossas rodovias. Essa operação, ela vai até quando? Ela começou ontem, então, e ela vai até o dia 10. Até o dia 10 de abril é o período da operação onde a Polícia Rodoviária estará intensificando, então, o policiamento das nossas rodovias. Muito importante que os motoristas se conscientizem, né, para que a gente diminua o número de acidentes que tem acontecido nas estradas aqui na nossa região, né? Com certeza, é fundamental a atenção por parte dos condutores, né, as regras de trânsito, como a questão do uso de cinto de segurança por parte de todos, ultrapassagem somente do local permitido e com segurança. A questão em rodovias simples, fora do período urbano, é interessante dar com o farol ligado para melhor visualização e evitar colisões frontais, limites de velocidades e também, mesmo sendo período de Páscoa, é interessante reforçar a questão do consumo de bebida alcoólica que a regra é clara, se beber, não dirige.